Cara, se o cara levar até a Bahia lá pra me colocar no pasto lá, pra bater lá, eu pago mil conto nela, só pra me deixar lá no meio do pasto, pra me dar umas voltas nela. Olha, aqui não é Dubai, mas tem carro abandonado na rua, e essa é a limusine. Misericórdia. Se o dono dessa jabiraca quiser dois conto pra levar até a Bahia pra me deixar lá no meio do pasto, eu pago. Tem que pagar. Também não tá podendo mais aglomerar, né? Deixa eu ver aqui se dá pra ver lá dentro. Não, por aqui não dá pra ver nada. Não, não, não. Não, tem lá uma crada. Eu vi uma porta aqui, dá pra ver alguma coisa. Não dá pra ver nada não. Já pode motorizar e tem até uma busca aí do lado. Não dá pra ver nada não. Nada, nada. Olha aí. Olha, eu acho que já era pra prefeitura ter recolhido há muito tempo, né? Ah, então tem que denunciar, né, meu filho? Porque aí, ó, cabe dois carros aí. Aí o cara chega aqui pra parar aí, não pode? Porque tem uma jabiraca dessa aí, ó, tomando vaga aí de um busão, ó. Um busão não, um micro, né? Vaga de um micro aí. Tem o quê? É, maior que um micro. Sete, sete, oito metros? Por aí. O micro é nove, eu acho. É. Tem uns, ou... Não, ó, só olhar o micro lá pra você. Esse carro é maior que o micro. Maior que o micro, é, realmente, ó. Aquele micro é um pouco mais... Tá tomando vaga aí de dois carros. E de quatro smart. Aí, ó, prefeitura de Barueri, aí, ó. O carro aqui é abandonado aqui na rua, aqui, ó. Na hora de recolher uma sucata aqui na rua, ó. Aí o cara vai ver esse vídeo, vai lá e dá um couro em mim. Massa é o que me falta, viu, Gilberto? Massa. Massa é o que me falta. Eita, bichinho. É, maior que o micro, viu. Maior que o micro. Eita, bichinho. Tchau, tchau. Vai do mesmo, ó. Vai do mesmo, ó. Tchau. Tchau.